Entre a Ana e o Jamarque, as únicas palavras que posso dizer é que o Jamarque é a tranquilidade e a Ana é a frontalidade. O Jamarque foi sempre aquela pessoa em que poderemos falar o que quer que seja, que vamos sentir uma tranquilidade, uma paz da parte dele e se não nos apercebemos, fugimos ao stress da casa. Isso é bom aqui dentro. Em relação à Ana, sabemos o quanto ela era frontal, o quanto era honesta, sincera nas palavras que dizia. Poderia arranjar conflitos, bons ou maus, mas não tinha medo se a pessoa ficava afetada ou não. Isso só demonstra o caráter forte que ela tinha, neste caso tem. Seja justa ou não, toda a gente sabe que a Ana foi sempre um alvo meu a apontar, sempre tive que nomeá-la, sempre tive que apontar a alguém, era sempre a Ana. Felizmente para mim, ou para ela, na última semana conseguimos estar bem, rímos-nos mutuamente. Conheci uma Ana que não sabia, por isso é que o Nuno deu-se bem logo com a Ana. Infelizmente eu não mudei com ela desde o início, mas tinha que acontecer assim. Pedir-lhe desculpa quando ouvi o nome dela, sei que lá fora seremos bons amigos. Se é justa ou não. Pode ser justa porque assim estamos cinco rapazes, cinco raparigas. É justo para todos. Conheci-lhes hoje a marca. Toda a gente diz, diz-te o frontal ou o direito, mas como a Jéssica disse, se calhar se fosses frontal ou o direito, se calhar não estavas aqui. Mas, poderia dizer, melhora nas tuas partidas. Se tivés alguma dúvida acerca do português, fala com o Nuno. Com o Nuno. Se perguntar a vós se tiver a falar comigo. Ser uma escala mais direita, mais sincero aqui em frente. Não me precisas dizer o que é o nome de nós. Basta aqui. Ontem estiveste, ontem foi sábado, exatamente. Ontem estiveste muito bem nas palavras que disseste acerca dos defeitos. Nunca tinha visto um Jamarco, como estiveste ontem. Portanto, ser mais assim. Chegar aqui, apontas. Não tinhas medo. Temos que apontar e temos. Não tinhas medo de apontar a pistola. Ok? Tchau. 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 Tchau.